Fala pessoal do canal aqui quem fala o Bruno do canal Bruno Android e hoje estou trazendo um jogo bem legal para vocês aí né um jogo de simulador de cozinha para você que quer virar um Masterchef esse jogo já tinha saído para PC e outros para console né e aí saiu essa versão para celular que é praticamente fiel a versão de console PC ela é bem legalzinha ela não tá disponível na Google Play ainda mas você pode baixar o tap-tap de graça não sei se o jogo vai ser de graça mas ele tá de graça lá e é um jogo muito bem feito que é o Cooking Simulator né bem legalzinho você pode ver na imagem aí que eu fiz os gameplay dele jogando o tutorial porque eu sou bem ruimzinho então deixei na parte do tutorial que fica mais fácil de fazer mas o jogo em si é muito legalzinho bem divertido né e vale bem a pena se jogar você pode aumentar ou diminuir os gráficos você pode deixar em português né nessa configuração lá que fica bem melhor mas não tá totalmente em português ainda né mas nada que não atrapalha para você jogar de boa então confira aí o resto do gameplay que eu fiz para vocês né se você gosta de jogo de simulador assim você vai curtir bastante esse jogo aí eu gostei bastante mesmo sendo ruim esse tipo de jogo então vai lá baixa ver se você vai gostar e joga né que é bem legalzinho aí é bem fiel e os gráficos bem bonito eu tô jogando aqui no Redmi Note 8 e eu coloquei no máximo e rodou praticamente liso aí sem nenhum engasgo tá então baixa lá testa aí no seu né mas primeiro ver o gameplay todos aí e se você gostar do vídeo deixa um like né compartilha o vídeo que isso ajuda muito no crescimento do canal e se for novo por aqui inscreva-se fazemos vídeos aí é de tutoriais vídeos gameplays a dicas de aplicativo e review de produto como dá para comprar algum aí beleza pessoal então falou e até o próximo vídeo e assista o resto aí ó Tchau, tchau. 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 Tchau.